E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, juntos, andando por aí, estamos aqui no bairro Riacho Grande. Apesar de muita gente achar que aqui é uma cidade, mas não é um bairro da cidade de São Bernardo do Campo, onde tem aqui, ó, uns barcos na beira da represa, a pessoa andando de jet ski. Hoje é um dia de semana, então não tem tanto, mas tem um passando ali atrás. Então, é um bairro muito bacana. Vamos visitar aqui e mostrar um pouquinho pra vocês. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E vocês vão conhecer também o historio que a gente fez um outro vídeo mostrando o parque, que também faz parte de Riacho Grande. Vai sair na sequência desse daqui, tá bom? Mas antes de mostrar o bairro Riacho Grande e a prainha aqui, vamos conhecer um pouquinho a história do bairro? Riacho Grande é uma região histórica que começou a se desenvolver lá na década de 1920, quando a Represa Billings foi construída. A Represa é uma das maiores do estado de São Paulo e desempenha um papel super importante no abastecimento de água e na geração de energia elétrica pra região. Na época da construção, muitos trabalhadores vieram pra cá e acabaram se estabelecendo na área, ajudando a formar a comunidade que conhecemos hoje. Mas a história do Riacho Grande não para por aí. Ele também foi fundamental para a construção da Estrada Velha de Santos, também conhecida como Caminho do Mar. Hoje em dia, o Riacho Grande é um verdadeiro paraíso para quem curte atividades ao ar livre. Com a presença da Represa Billings, a região se tornou um ponto popular para pesca, esportes aquáticos, caminhadas e piqueniques. Além disso, os parques e áreas verdes proporcionam um refúgio tranquilo do agito da cidade. E não esqueça, já se inscreva no canal, deixe seu like e comente qual curiosidade vocês gostariam de ver. Agora a gente está andando um pouquinho aqui pela cidade de... Pela cidade não, pelo bairro de Riacho Grande. O Riacho Grande pertence a São Bernardo do Campo. É que tem tanta coisa nesse bairro, né, que a gente acaba achando que é uma cidade, né. Já foi no Parque Estoril, a gente vai fazer um vídeo mostrando a balsa e aqui é um pouco do bairro Riacho Grande. Que vista, hein. A pessoa sai da casa e dá de cara assim, ó, com a represa. Aqui é aluguel de jet ski. Aqui é um bairro que as pessoas procuram muito no fim de semana para praticar esporte na água, jet ski, lancha. Tem muita área verde. Vocês podem ver lá no vídeo do Parque Estoril. Dá para andar de pedalinho. Então tem muita opção perto de São Paulo, na natureza. Não precisa ir tão longe. Inclusive ali também onde a gente mostrou para vocês, onde está a prainha, tinha alguns pedalinhos de lado lá, provavelmente nos fins de semana deve ter também. Para quem vem de São Paulo, aqui para Riacho Grande, vem pela Anchieta, pela estrada Anchieta. Estamos indo em sentido a balsa. A balsa a gente vai fazer um vídeo pegando a balsa. Vou mostrar para vocês que vai parar em outro lugar. Na ilha do Bororé, se eu não me engano. Vamos mostrar aqui um pouco da prainha. Aqui são os restaurantes, né, que dá para ver lá da Anchieta, da estrada. Tem aluguel de lancha, pode ir também passear de jet ski. Ali no fundo é a Anchieta. Aí a prainha tem esses decks, tem o deck, né, onde tem um monte de barraquinha, quiosques, cadeiras com guarda-sóis para poder sentar, curtir um pouquinho a paisagem. Andando pelo deck, tem os quiosques de um lado e do outro, vários lugares para sentar. Com guarda-sol e de fundo a represa, onde as pessoas de fim de semana acabam indo para nadar, para ficar na areia, andar de jet ski, praticar alguns esportes e pesca também. Pessoal, aqui nesse canto é uma área de pesca. Está vendo aqui o pessoal pescando, acabou de passar um jet ski ali na água. Para os pescadores devem ter ficado feliz demais. Mas aqui é uma areazinha de pesca, aqui nesse canto, tá? Tem um monte de restaurantes, né, a gente está mostrando algumas cenas para vocês aí. Tem um monte de restaurante aqui na beira, no deck. Então é uma cidade bem bacana aí, bem gostosa, bem tranquila. Bom, então deu para conhecer um pouquinho, né, do bairro Riacho Grande. Aqui é a parte da polícia e logo ali no final já está a represa. Aqui tem bastante lojas e empresas aí de jet ski, de manutenção, de aluguel. Então, se você quer fazer esse tipo de coisa, pode vir para cá, tá bom? E se tem alguma outra coisa aqui no bairro que a gente não mostrou, foi um vídeo bem curtinho, né? A gente na verdade não encontrou muita coisa na internet. Mas se tem alguma coisa aí que você conhece que a gente possa voltar aqui e mostrar para o pessoal, coloca aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de dar uma voltadinha aqui. Beleza? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder mais nenhum vídeo que a gente ainda vai correr bastante aí por São Paulo. Tem também o vídeo que a gente vai fazer da balsa, tá? Mas se tiver coisas aí sobre o Riacho Grande que a gente não mostrou, coloca aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de dar uma retornada aí e mostrar para vocês. Se tiveram outros lugares também, umas sugestões de lugares que a gente pode ir, também comenta e a gente sempre responde a todos. Beleza? Henrique? Oi! Tchau! Tchau! Até a próxima! Valeu e... Tchau! 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 Tchau!